Quais são os desafios do instrumentista ou do cantor na interpretação de obras de música erudita? O maestro Jamil Maluf leva essas questões para o seu novo programa na Rádio Cultura. Intérprete estreia no dia 21, sábado, às 3 da tarde. Ele conversa agora comigo e o Manuel da Costa Pinto sobre esse programa, sobre essa sua volta aqui para... Fazer tantos anos depois, né? Que prazer ter... Com menos cabelo, cabelos brancos. Olha, eu tenho que dizer que eu comecei a gostar de música clássica ouvindo a Cultura FM e fui seu ouvinte durante muito tempo. Vai ser um prazer voltar a ser. Mas o que me entusiasmou muito com esse programa foi o tema, né? Porque, na realidade, toda obra musical tem dois momentos que são decisivos. O primeiro momento pertence ao compositor, que é o da criação da obra. E o segundo momento pertence ao intérprete, a recriação da obra. Então, esse programa da rádio, ele trata do segundo momento. Ele trata da recriação, a visão do intérprete das grandes obras que ele tem que enfrentar, né? Pois é, e esses intérpretes serão entrevistados pelo senhor na rádio? A rádio, esse é esse, né? Exatamente. E são convidados, alguns dos melhores intérpretes que nós temos aqui no Brasil e no exterior também, estão sendo convidados para participar do programa. E é muito interessante porque o que eles falam ali, são coisas que você não encontra em livro. Você não consegue na internet, entendeu? De repente, um grande pianista vai falar sobre os desafios ao enfrentar o terceiro conceito de Prokofiev, por exemplo. O que foi difícil para ele, que passagens foram complicadas, por quê? E outra coisa muito interessante também, que o intérprete vai trazer, é justamente... Eu gosto muito de perguntar, por exemplo, quantas vezes você trocou essa obra? Ah, sete vezes. Muito bem. As sete foram iguais? Não. E teve momentos de muita diferença entre uma interpretação e outra? Você chegou a mudar completamente a sua visão da obra? Se chegou a mudar, por quê? O que que te levou a fazer isso? Então, são coisas que o público não vai saber lendo, vai ter que ouvir o programa intérprete. Já que a gente está vendo você regendo agora, nesse momento, eu queria perguntar, os maestros também vão estar na pauta do programa? Vão, vão estar na pauta do programa. Nós vamos ter o maestro Carlos Moreno, já vai abrir, vai ser o primeiro programa. O terceiro programa é com o maestro da USESP, Celso Antunes. Então, vários programas vão ser feitos com maestros, vão ser feitos com grandes cantores, com instrumentistas, enfim. E eu acho que é justamente essa variação do programa que vai trazer um interesse muito grande para o público. Ele vai ver, por exemplo, o maestro. Conversei com Celso Antunes sobre Bach, sobre a missa em si menor de Bach. Uma missa que ele cantou no coro, que ele cantou como solista e que ele regeu como maestro inúmeras vezes. Então, a primeira pergunta foi, quais foram as decisões importantes que você teve que tomar quando você regeu a missa em si menor? Porque aí você tem que pensar, bom, que tamanho de orquestra eu vou colocar? Estamos falando de música barroca. Qual é o tamanho do coro que eu vou colocar? Vou fazer algum corte ou não? Porque essa missa, enfim, dura um programa inteiro, não é? Enfim, são aspectos que só o intérprete pode falar, porque faz parte do dia a dia dele. Claro, e uma interpretação pode mudar muito uma obra. Completamente, completamente, você entendeu? Por isso que a gente fala que é o momento da recriação. Porque a música, Manuel, você sabe isso também quanto eu, você tem um programa na radicultura também. A música, enquanto ela está escrita ali no papel, é uma letra morta, você entende? Ela passa a ter um significado quando ela é interpretada, quando ela é regida, quando ela é cantada, quando ela é tocada, você entende? E é essa passagem, que é uma passagem que já não pertence mais ao compositor. E a passagem é mais do que simplesmente ouvir o som, né? Porque outro dia eu estava fazendo uma entrevista com o Arrigo Barnabé, e ele me mostrou uma composição que ele estava fazendo naquele programa de composição que é o Sibélius. Exatamente. E ele pôs para tocar o que ele compôs. Ele falou assim, é, mas é uma interpretação da máquina que é absolutamente inexpressiva. Insensível. Quer dizer, a pauta transformada em música, em matéria sonora, ela não é uma operação meramente mecânica, ela tem uma expressividade, uma interpretação mesmo, né? Exatamente. E o intérprete hoje, Didi, está submetido a uma pressão muito grande. A gente vive a era técnica na música, não é? Porque se você pegar gravação de antigos pianistas e tal, você vai ver um esbarrão aqui, outro ali, né? Eram talentos muito intuitivos, então se valorizava muito mais a interpretação musical do que o apuro técnico. Hoje o apuro técnico, ele está lá na frente. E a gente perde com isso? Eu não sei se perde ou não, eu acho que o ideal seria a junção das duas coisas. Mas o intérprete hoje, ele está submetido a essa pressão. Você entende? Porque ele tem que reproduzir na sala de concerto a perfeição que o público ouve na gravação. Só que a perfeição da gravação, às vezes, é conseguida através de edição. Você entende? Então o público vai para a sala aguardando uma interpretação absolutamente imaculada, como ele ouviu no som da sua casa. É quase possível. Eu queria fazer a pergunta para o senhor, que o senhor faz para os seus entrevistados. Eu quero saber qual obra, qual peça que trouxe um desafio muito grande ou que o senhor já regeu e que teve um desafio muito grande. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Mesmo que eu regesse o parabéns a você, seria um desafio, você entendeu? Eu acho assim que... Várias vezes me pergunto, qual é a sua obra predileta? A minha obra predileta é que eu estou regendo no momento, você entendeu? Qual é o seu maior desafio? O meu maior desafio é aquele que eu estou enfrentando no momento, porque eu sou um tipo de maestro que não rege o que não gosta. Ah, não? Não. Eu já cheguei a cancelar convites como maestro de outras orquestras, quando o repertório que me foi oferecido, era um repertório que eu falei, meu Deus, eu não vou saber fazer bem isso daí, não está dentro de mim reger. Ou não é o momento de eu reger essa obra, você entendeu? E eu já cheguei a cancelar. Então, quando o público me vê subindo no palco do Teatro Municipal, da Sala de São Paulo, seja onde for, para reger uma obra, pode estar absolutamente certo que eu estou fazendo aquilo que eu gosto e regendo a música que eu gosto. Então, portanto, o meu maior desafio é sempre aquele do momento. Ah, muito bem. Tem uma coisa que eu quero perguntar. Para os intérpretes hoje, ouvir gravações célebres é importante? Porque a gente pode imaginar que o Rubinstein, quando interpretava, ele tinha pouca disponibilidade de gravações, porque ainda não havia uma indústria fonográfica tão desenvolvida, com tantas interpretações de uma mesma peça disponíveis. Hoje em dia, na hora que o Nelson Freire ou, enfim, Maurício Zopolini vai reger, vai interpretar uma sonata de Beethoven, será que mesmo esses grandes pianistas, eles ouvem outras interpretações, enfim, para dialogar com elas, para fazer diferente? Ou para se inspirar? Eu não sei como é essa relação com o repertório existente registrado. Olha, eu acho assim, se eles falarem que não ouvem, eles estão mentindo. Por quê? Por quê? Ouve mesmo, ouve mesmo, você entendeu? A música é passada de geração para geração. Só que agora nós temos os meios mecânicos, nós temos as gravações, etc. Eu ouço sim, claro, quando eu vou interpretar pela primeira vez uma sinfonia, eu quero saber como o Karen fez, eu quero saber como o Cláudio Abado fez, eu quero saber, e depois daí eu vou tirar a minha interpretação. É claro que eu vou tirar a minha interpretação, por quê? Porque eu sou uma outra pessoa, eu tenho um outro tipo de respiração, eu estou na frente de um outro tipo de orquestra, você entendeu? Com um teatro que é outro teatro, tudo isso influencia numa interpretação, sabe? Tudo isso influencia numa interpretação. É a mesma maneira, um texto, a música é um texto, como o texto que você está dizendo. Se você for dizer um texto e ele for dizer exatamente o mesmo texto que você, vai ter uma outra entonação, um outro significado. E na música é exatamente a mesma coisa, então ouvem sim. Só que hoje já se facilitou. Antigamente você, quando existiam essas gravações, imagina que os intérpretes tinham que viajar até determinada cidade quando sabiam que, sei lá, fulano de tal estava, liste para vai passar aqui tocando, então saía todo mundo correndo para ouvir. Hoje não precisa mais. Hoje você entrou no YouTube assim, fez cliques, você entende? Já está tudo ali. Então é tudo muito mais facilitado. Agora tem um outro aspecto disso daí que eu preciso falar para vocês. Essa coisa da gravação também pasteurizou muito as interpretações. Acabou virando meio que uma geleia geral, você entendeu? Como um modelo, todo mundo segue o mesmo modelo. Tem pessoas que seguem o mesmo modelo, tem pessoas que seguem até o mesmo gesto daquele maestro que é ídolo dele. Você entendeu? Aí você olha e fala, aham, esse é o Eleazar. Então é uma coisa que isso é muito comum, isso é muito comum acontecer. É uma pena, não é? Por isso que ainda o que vale é o talento e a personalidade, é o que vale. Ah, mas eu vou ouvir muito o programa. Diante dessa conversa aqui, não dá vontade de você continuar? Todo sábado a gente vai ter essa conversa. E vamos ter reprise às quintas-feiras, às nove e meia da noite. E a rádio também dá estreia uma série de outros programas, não é? Exatamente. Isso que é interessante com músicos falando de música. Quer dizer, é uma coisa que sempre existiu na rádio, existe ainda, mas agora se intensifica. Que é uma coisa muito interessante, porque ninguém como um músico, eu sei porque eu faço e não sou. Os músicos fazem muito melhor quando eles traduzem em palavras as questões musicológicas. Eu acho muito importante, porque o intérprete de música e predita nem sempre foi muito amigo dos meios de comunicação de massas. E eu sempre valorizei, desde o início da minha carreira, eu sempre valorizei. Por isso, eu disse que uma das melhores fases para mim foi quando eu estive aqui, dentro da cultura, apresentando, durante cinco anos, um programa de televisão. Era maravilhoso, porque daí eu saía na rua, as pessoas já tinham feedback imediato do que eu estava fazendo. Às vezes, eu regia. Quando a orquestra mental do repertório, da qual eu sou o criador, quando ela foi realmente efetivada, foi criada, era o momento que eu estava na televisão. Então, ela veio várias vezes ao auditório Franco Zampari, ela foi várias vezes ao auditório Franco Zampari, para se apresentar. Então, eu tinha imediatamente, eu estava de repente no supermercado, aí encostava uma pessoa e falava, ah, não sabia que o maestro vinha aqui comprar cebola. É, isso é maravilhoso mesmo, democratizar. Começava a falar, ah, vi você regendo tal coisa, achei isso ou aquilo da interpretação. Então, os meios de comunicação de massa, eles têm essa coisa poderosíssima, que é colocar o intérprete no meio das pessoas e o intérprete receber rapidamente o resultado daquele seu trabalho. Perfeito. Maestro, muito obrigada pela presença, assistiremos, ouviremos o seu programa. João Carlos Martins, o maestro também, vai ter o programa na Rádio Cultura, que estreia amanhã. Tem também o Marcelo Brat, que com a Alma Brasileira. Fino, hein? Ótimo, né? Rádio Cultura está de parabéns. Muito obrigada. Eu que agradeço. Bom, e no próximo bloco, a gente volta para falar de teatro, uma peça que acontece dentro de uma casa. Até já. Tchau.